Soyez tous les très bienvenus, sejam todos muito bem-vindos, hoje nós vamos falar... Ça sent mauvais! Bienvenue à tous! Hoje, vamos dar mais um passo em direção à cura dos problemas dos sons nasais em francês. Então, se você não assistiu a nossa primeira aula sobre os sons nasais do francês, corra para assistir! E agora, a gente vai dar um passo a mais no nosso tratamento. O tratamento de hoje é fazer a diferença entre cinco palavras que são completamente diferentes, mas que quem ainda não entende nada dos sons do francês, muitas vezes acha que é tudo igual. Então, chegou a hora de você resolver esse assunto na sua vida. As palavras que a gente vai ver são Pois é, eu falei cinco palavras diferentes e está na hora de você ativar o seu francês e ativar a sua pronúncia do francês para você treinar o seu ouvido e a sua fala para não falar uma coisa na hora que você quer falar outra. Alors, on y va! Agora, eu vou falar attendre, attendre, várias vezes, muito rápido, para isso grudar na sua cabeça. Presta atenção em como a sua boca tem que fazer. Primeira palavra, a gente vai começar com a palavra E como vocês sabem, o nosso treino de pronúncia sempre é importante que a gente articule de forma exagerada no começo para a gente conseguir entender os diferentes sons que temos. Então, a gente separa por sílabas E vocês vão falar São três sílabas Então, percebam como a primeira sílaba é simplesmente a letra A A, bem aberto Como que eu faço essa segunda sílaba? O tom, tom Você tem que imaginar que está com uma batata quente dentro da sua boca Se você quer começar esse tratamento do jeito certo Assista a primeira parte desse tratamento Entrando no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo Alors, on continue Vamos continuar Attendre Esse som do meio Vocês vão imaginar que estão com uma batata quente na boca Não é o han, como em português É um pouco diferente Porque a gente precisa abrir um espaço maior Então, attendre Exagere junto comigo essa pronúncia Muito parecida com essa palavra Agora, teremos a segunda palavra Entendre Que tem duas vezes esse mesmo som Entendre 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 Então, vocês vão pensar Batata quente Batata quente E terminar com Dr Dr Se você tiver com dificuldade em fazer esse dr do final Lembre que o R Ele vai vibrar aqui embaixo Então, eu faço instalar o D E depois eu vibro o R aqui no meio da garganta Maravilha Essas duas vão ser as nossas palavras de base E agora, a gente vai fazer pequenas alterações Para mudar completamente o sentido Sabendo que Entendre significa esperar Entendre significa escutar Agora, vamos a uma próxima Então, eu vou mudar o som de batata quente Para um sorriso amarelo Eu vou abrir lateralmente a minha boca E falar Veja como eu levanto a bochecha ao sorrir E isso vai me forçar a anasalar bem aqui na área do nariz Se você tem sinusite Você sabe de onde eu estou falando É bem essa região que fica com o som anasalado Para você treinar isso Por favor, faça um sorriso forçado É diferente falar Batata quente E Sorriso forçado Maravilha Agora você percebeu Fale várias vezes Agora que você percebeu a diferença Saiba aqui Significa atingir Então, eu espero que você esteja atingindo Esse lugar de fazer a sua voz anasalar Esse mesmo som de sorriso amarelo Você vai fazer agora Para mudar a palavra Entendre Para Entendre Abrindo esse sorriso E agora você está falando Desligar Por exemplo, desligar a televisão E agora vamos à nossa última palavra Que é parecida com Etendre Mas a gente vai falar com No lugar do sorriso amarelo Colocar uma batata quente E vai ficar Etendre Etendre Eu estou fazendo esse gesto Para vocês lembrarem De abrir esse espaço Verticalmente Etendre E a palavra E a palavra Etendre Significa estender Por exemplo Etendre Estender a roupa no varal Etendre Agora vamos ver a diferença entre Etendre Etendre E eu vou falar bem devagar Para isso grudar na sua cabeça Etendre 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 Chegou a hora de você ativar o seu francês Fazendo esse treino junto comigo Você vai repetir várias vezes Às cinco palavras Sabendo que no começo Você vai falar sílaba por sílaba E aos poucos Você vai acelerando Até que você consiga falar Rapidamente Às cinco Sem fazer confusão Entre cada uma Então vamos lá Mais rápido Mais rápido Agora me conte por favor Aqui embaixo nos comentários Quais são as palavras Que você teve mais dificuldade em falar Quem sabe eu possa te ajudar Em um próximo vídeo Aliás Eu adorei treinar isso E vou continuar treinando Mas eu queria lembrar Que esse vídeo foi feito Especialmente para Bianca Azevedo Bianca Você pode treinar isso No seu nome mesmo En francês Batata quente Bianca Bianca Então vamos voltar ao treino Etendre 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 Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo Do EVEC ELIZAR E mergulhar de vez Na língua E na cultura francesa Cê parti? Allez, venez!